Um abraço negro, um sorriso negro Negro sem emprego, fica sem sossego Um sorriso negro, um sorriso negro Negro, 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 negro Negro sem emprego, fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é uma cor de respeito Negro é inspiração Negro é silêncio e ânimo Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino e amor Negro também é saudade Negro é um sorriso negro Negro, 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 negro O laia, 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 laia Llaia, laia, calaíta liberdade O laia, laia, calaíta liberdade Um sorriso negro Um abraço negro Negro, 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 negro O bae é negro sem freio Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade